Música Estamos aqui, fizemos a parada aqui no Frangaçado Estamos posicionando os ônibus aqui, 20 ônibus na organização aqui da Baixada E vamos para a Avenida Paulista dar o nosso grito de independência Comemorar a independência do nosso país Bom, tem jogo, é a liberdade do povo brasileiro O povo brasileiro não aceita ser amordaçado e nem perder a sua liberdade Bom pessoal Música Boa noite O desrespeito à democracia com as cores da nossa bandeira Em diversas cidades brasileiras, bolsonaristas insuflados pelo presidente da república Usam o verde e amarelo, mas atacam pilares da constituição Os que respeitam a constituição Mas na mesma frase, volta a ameaçar o STF Vocês passaram momentos difíceis com a pandemia Mas pior do que o vírus Foram as ações de alguns governadores e de alguns prefeitos Que simplesmente ignoraram a nossa constituição Em especial os incisos do artigo 5º da mesma Onde toleram a liberdade de expressão Toleram o direito de ir e vir Proibiram vocês de trabalhar E de frequentar templos e igrejas para a sua oração Foram as ações Foram as ações Tudo isso foi se somando A indignação de vocês foi crescendo Foram as ações Foram as ações E o descumprimento de decisões judiciais Configuram em tese a prática de um crime de responsabilidade Pelo presidente da república Liberdade para os braços políticos Fim da censura Fim da perseguição Aqueles conservadores Aqueles que pensam no Brasil E manifestantes contrários ao governo Saem às ruas em defesa da constituição E pedem vacinas, alimentos e emprego O Brasil assistiu hoje a uma demonstração de desprezo pela constituição Promovida e insuflada pelo presidente da república Chegou os patriotas para apoiar nosso Brasil Escuta a terra a tremer Vejam quem vai aparecer Chegou os patriotas para apoiar nossa nação Chegou os patriotas pra apoiar nosso Brasil! É, patriotas! É, patriotas! É, pelo Brasil! É, pelo Brasil! Porque aqui não tem político. Aqui todo mundo é brasileiro e luta pelo nosso Brasil! O Brasil assistiu hoje a uma demonstração de desprezo pela Constituição, promovida e insuflada pelo Presidente da República. Insuflada pelo Presidente da República. O Brasil assistiu hoje a uma espécie. Como sempre!